Agora, a gente conta a história do pequeno Javi, de apenas 4 anos, um estudante de Campina Grande, que está entre as crianças com o QI mais alto do Brasil, minha gente. E por isso, ele passou a integrar um grupo seleto, com mais 27 crianças superdotadas da Paraíba. Bora conferir na reportagem de Elida Matos. Essa é a história de Davi, uma criança de apenas 4 anos, mas com um QI bastante elevado. Pelo nível do quociente de inteligência, o pequeno foi diagnosticado com altas habilidades e espectro autista. Andréia, mãe do Davi, conta que quando o filho era mais novo, enfrentou dificuldades para mantê-lo na escola. Davi, ele nasceu prematuro, de 33 semanas, e ele demorou, ele teve alguns atrasos, ele demorou falar. Aí, por volta de um ano, eu insistindo, levando para médico, porque ele não falava. Ele não tinha um contato visual, ele era bem zen, era no mundinho dele. E com um ano, foi quando começou a investigação para o autismo, né? A gente teve o diagnóstico do autismo. Quando foi com um ano e meio, Davi começou a ler. Ele não falava, mas ele leu o nome dele. Ele só letrou o nome dele, né? Ele já conhecia, para surpresa da gente, o alfabeto, os números, sabe? E começou nas terapias também, né? Ele não tinha um diálogo, mas ele lia, ele entendia. Ele via os letreiros no jornal, ele lia. O gigante me ajudou a vencer aquele malvado. E não é só em português que ele manda bem, não. Davi também é fera em geografia e conhece os países e as capitais de todos os continentes. A matemática é outra disciplina que o Davi domina muito bem. Davi está na educação infantil na escola municipal Apolônia Amorim, no bairro Santa Cruz, em Capina Grande. Recentemente, Davi passou por um teste neuropsicológico e o resultado mostrou que o quociente de inteligência dele é 143, estando entre as crianças com o QI mais alto do Brasil. Tanta inteligência assim fez com que a organização Mensa Brasil convidasse o pequeno para integrar o grupo seleto com mais 27 crianças superdotadas da Paraíba. Um orgulho para a mamãe Andréia. Eu nunca me contentei só com aquilo, só com uma informação, porque eu sabia que tinha algo a mais, né? Uma criança de dois anos acordava no meio da noite e dizia, me diga os continentes? De que continente? Então, era só surpresa. Ele aprendia sozinho, ele aprende sozinho. Com dois anos, ele leu um atlas inteiro. Então, eu não me conformava que tinha só aquilo, né? É tipo assim, o diagnóstico dele não fez eu parar, me fez querer mais, né? Eu sabia que ele tinha um potencial, eu sabia que ele podia. E a entrada no Mensa, o Malsé é assim, abrir outros caminhos para ele, sabe? Ele está tendo, ele já teve três oficinas no Mensa, é sempre no sábado. E, assim, ele se sente acolhido, né? Tem a parte de psicólogo, tem aquela ajuda toda que ele precisa, né? É assim, é um lugar que ele está sendo acolhido, ele está sendo valorizado. Parabéns a essa mãe por toda a dedicação que Davi tem muitas conquistas na vida dele, né, pessoal? Que possa aí seguir se desenvolvendo e conquistando muita coisa.